Começamos mais um programa Conversa com o Meu Povo. Depois de termos falado sobre o Catecomenato como esta parte intrínseca da vida da Igreja, onde nas primeiras comunidades cristãs já encontrávamos uma estrutura de anúncio da Palavra de Deus, de preparação dos primeiros cristãos aos sacramentos do batismo, da Eucaristia e da Crisma, agora nós iremos refletir um pouco sobre este mês de agosto dedicado às vocações e de modo particular, para poder nos ajudar melhor também em nossa reflexão, nós queremos refletir em base ao Catecismo da Igreja Católica a primeiríssima parte, que é justamente quando Deus vem ao encontro do homem. Quando neste mês de agosto nós celebramos a vocação, nós escutamos que vocação é chamado de Deus, chamado de Deus para que nós possamos alguma coisa realizar e fazer na vida da Igreja, seja a vocação sacerdotal que nós celebramos no domingo passado, iremos celebrar a vocação à família, mas direcionada também ao Dia dos Pais, que será na próxima semana, depois nós iremos celebrar a vocação religiosa e no último domingo de agosto a vocação leiga, ou seja, esses homens e mulheres que na sociedade assumem também o seu papel de cristãos na Igreja. Mas é claro que para pensar em vocação, meus irmãos e irmãs, é necessário antes de mais nada descobrir qual é a origem de tudo isso que move essa dinâmica que nós chamamos de vocação. O que é de fato a vocação na vida da Igreja? O que é de fato a vocação na vida de cada um de nós? E assim então nós iremos refletir sobre a vocação em base à primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica, para que você que quer nos acompanhar, se você tem o Catecismo da Igreja Católica em casa, ou até se você não tem, é importantíssimo que você possa ter o Catecismo da Igreja Católica, que é lá onde está toda a base, todos os conceitos e a doutrina que nós acreditamos na vida da Igreja, no cristianismo e ali também tudo aquilo que diz respeito a que precisamos sempre aprender sobre a nossa doutrina cristã. Já que nós falávamos sobre o Catecumenato, que era esta preparação já que as primeiras comunidades faziam, aqueles que aderiam ao cristianismo, hoje nós iremos entrar em contato já com aquilo que é o próprio conteúdo da doutrina cristã. E o Catecismo da Igreja Católica foi justamente elaborado para que nós tivéssemos acesso àquilo que são todos os artigos, ou seja, tudo aquilo que nós professamos na nossa fé. A primeira parte do Catecismo da Igreja Católica fala justamente sobre o comportamento do homem no que diz respeito à sua capacidade de poder escutar a Deus. E no segundo capítulo, da primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica, na página 27, para você que quer nos acompanhar e pode nos acompanhar, é próprio no início do Catecismo da Igreja Católica, nós temos como título Deus vem ao encontro do homem. Ou seja, já que nós estamos falando sobre vocação e refletindo sobre a vocação nesse mês de agosto, então pensar que Deus vem ao encontro do homem e da mulher e, portanto, ele escutando o chamado de Deus, ele dá uma resposta que é justamente a sua fé. E assim, então, o Catecismo da Igreja Católica diz que, mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza a partir de suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças, que é o da revelação divina. Meus irmãos e irmãs, aqui nós percebemos já no início desta sessão do Catecismo da Igreja Católica, Deus vem ao encontro do homem, que o homem pode conhecer a Deus a partir de suas obras. Ou seja, nós todos podemos conhecer a Deus a partir de suas obras. Deus, ele sempre procura um modo, uma situação, alguma coisa que faça com que nós o conheçamos profundamente. Nós temos a Igreja, da qual nós pertencemos, as nossas dioceses, nós temos as nossas paróquias, temos as nossas comunidades, temos a nossa própria família, temos a Sagrada Escritura, temos os sacramentos da Igreja. Tudo nos faz sempre ter a possibilidade de poder conhecer a Deus. Porém, existe também uma outra forma de existir o Catecismo da Igreja, da qual o homem por si só não consegue conhecer a Deus e precisa, portanto, de instrumentos, que é justamente este da revelação divina. Esta revelação divina, meus irmãos e irmãs, que é a base de tudo aquilo que nós vivemos na Igreja. E o Catecismo, então, continua dizendo, Aqui, meus irmãos e irmãs, nós percebemos, então, que Deus mostra o seu projeto, Deus livremente se revela a cada um de nós. Ele quer que nós o conheçamos, Ele quer que nós conheçamos a sua vontade, Ele quer que nós conheçamos o seu amor para que nós, descobrindo esse amor, possamos dar o sentido de tudo aquilo que fazemos na vida da Igreja. E se nós percebemos, meus irmãos e irmãs, este valor que nós damos ao sentido e à graça e à profundidade de descobrir a Deus na vida de cada um de nós, faz com que nós tenhamos, então, o segredo e tenhamos revelado o segredo das nossas próprias relações humanas. Quando nós nos relacionamos com Deus propriamente, quando nós nos relacionamos com a Igreja, quando nós nos relacionamos conosco mesmos, nós temos como, de fato, o segredo é esta capacidade de entender que Deus, Ele se mostra, Ele se revela e sempre se dá a conhecer. E daí, então, nós percebemos que Ele revela o seu mistério, seu projeto que concebeu desde a eternidade em Cristo. Aqui, então, está o sentido da vocação que nós assumimos na vida da Igreja, que nós estamos refletindo neste mês vocacional, de poder ver em Jesus Cristo a vontade do Pai, que quis se comunicar conosco por meio do seu Filho. Então, como é que se dá essa revelação de Deus? É justamente a primeira parte, o artigo 1 do Catecismo da Igreja, que fala da revelação de Deus. Então, ele começa dizendo Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito carne do Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então, aprove a Deus aqui as primeiras palavras do documento do Conselho Vaticano II, da Dei Verbo, capítulo 12, em que fala justamente que Deus quis se revelar ao homem, Deus quis se revelar ao mundo por liberdade, ou seja, livremente, Ele se revelou a cada um de nós e, portanto, Ele nos torna participantes da sua natureza divina em Jesus Cristo. Deus, que habita em luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criado livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. E, ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seríamos capazes por si mesmos. Esta parte, meus irmãos e irmãs, ela é muito bonita e muito forte, porque, justamente, Deus não nos obriga a poder conhecê-lo, Deus não nos obriga a poder segui-lo, Ele se dá a conhecer. Tudo aquilo que nós falávamos ao longo dos programas passados, sobre o catecomenato, sobre esta preparação das primeiras comunidades, onde nós dizíamos que o catecomenato é esse período na igreja da qual se tinha já uma estrutura de preparação para os sacramentos de iniciação cristã, onde não eram somente repassos de conteúdo, mas era também o convite àquele cristão que gostaria de ser batizado, de poder definitivamente responder a Deus a partir daquilo que ele conhecia dele. A mesma coisa também aqui está dizendo o Catecismo da Igreja Católica para nós no que diz respeito à revelação de Deus. Deus, Ele se revela, Deus, Ele se mostra para cada um de nós. Porém, Ele mostrando-se, Ele revelando-se e dando-se a conhecer, Ele então nos dá a capacidade de poder responder-lhe, de poder conhecê-lo e de poder amá-lo bem além do que seremos capazes por nós mesmos. E é por isso então, meus irmãos e irmãs, que dessa forma nós temos aqui o fundamento da vocação cristã. A vocação ao sacerdócio, a vocação à família, a vocação à vida consagrada, a vocação leiga, todas são ramificações de uma raiz, que é justamente esse chamado de Deus que Ele nos faz respondendo a Ele a partir daquilo que nós o conhecemos. Quando, por exemplo, eu me tornei padre, justamente me tornei padre porque conhecendo a Deus a partir da experiência da minha vida, eu entendi que na consagração da minha vida no ministério sacerdotal, eu poderia responder a Deus aquilo que Ele se revelou, aquilo que Ele revelou à minha pessoa, à minha história vocacional. A mesma coisa também, por exemplo, na vocação matrimonial, na vocação à família. Quando se descobre a capacidade de poder se relacionar com os outros e de poder entender que Deus dá uma responsabilidade de construindo uma família, construir também bases de uma sociedade, uma missão tão sublime de poder ser responsáveis pelas suas criaturas, pelos seus filhos, então, no matrimônio, eu assumo aquele esposo, aquela esposa como parte realmente de mim, como diz o Gênesis. E os dois serão uma só carne. Ou então, na vida consagrada, a mesma coisa, vivendo os votos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência dentro de uma espiritualidade específica, a fundamentação de tudo isso é a capacidade daquele consagrado ou daquela consagrada ter descobrido em Deus, descoberto em Deus, então, aquilo que foi a motivação para a sua vida. E na vocação leiga, todos, quando se tem conhecimento profundo da mensagem de Jesus Cristo, então, na sociedade, onde quer que eu esteja, na política, na economia, na cultura, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu posso ser como cristão e sei o que professar, o que acreditar e o que dizer aos homens e mulheres de hoje. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós estamos, então, falando sobre a capacidade de podermos entender e conhecer a revelação divina a partir daquilo que Deus permite que nós o conheçamos para que dessa forma entendamos também aquilo que vivemos neste mês de agosto, que é o meio das vocações. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a capacidade dos homens e mulheres de poder conhecer a Deus, demonstrando essa resposta à revelação que Ele faz de si mesmo para cada um de nós, neste mesmo ocasional em que nós celebramos todas as vocações e dessa forma vendo as raízes da vocação para que nesse chamado que nós entendemos que Deus faz na vida de cada um de nós, nós sejamos realmente capazes de poder responder a Ele. E nós falávamos, então, que a vocação sacerdotal, a vocação à família, a vocação religiosa e a vida consagrada e a vocação leiga, todas são exemplos da capacidade do homem de poder responder a Deus a partir daquilo que Ele deixa conhecer, daquilo que Ele deixa e revela para cada um de nós. E seguindo o Catecismo da Igreja Católica, Deus, então, se revela e nós encontramos algumas etapas de revelação. Deus se dá a conhecer, Deus, Ele se comunica conosco. como nós dizíamos no início, Deus se dá a conhecer por meio de Suas obras, aonde quer que nós estejamos. É interessante até isso, meus irmãos e irmãs, porque na espiritualidade que nós vivemos e na nossa fé, toda e qualquer coisa que nós nos confrontamos, nos encontramos e entendemos, tudo pode ser uma resposta, tudo pode ser uma manifestação daquilo que é a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Como é que isso se dá? Justamente, o Catecismo da Igreja Católica nos fala das etapas da revelação, como Deus se dá a conhecer desde a origem. E assim fala que, criando pelo verbo o universo e conservando, Deus proporciona aos homens nas coisas criadas um permanente testemunho de si e, além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo desde os primórdios a nossos primeiros pais, convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Aqui nós vimos, meus irmãos e irmãs, então, que Deus, desde o início na criação, Ele já se dá a conhecer. Criando pelo verbo o universo e conservando, Deus proporciona aos homens nas coisas criadas um permanente testemunho de si. Tudo aquilo que nós percebemos, então, na natureza, na vida, nas pessoas, na dinâmica e na lógica de tudo aquilo que vivemos em nossa vida, com certeza, é expressão daquilo que Deus se dá como conhecimento de si mesmo ou se dá como o conhecimento que Ele quer que nós tenhamos dele. E assim, então, esta revelação, como diz o Catecismo interessante, não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que pela perseverança na prática do bem procuram a salvação. Então, meus irmãos e irmãs, aqui, o que é interessante é que Deus se dá a conhecer. Porém, muitas vezes, a causa dos nossos pecados, nós podemos entender que Ele deixa de estar presente em nossa vida, que Ele se afasta de nós. quantas vezes nós vivemos isso, ou então, quantas vezes como sacerdotes nós escutamos isso no sacramento da reconciliação. Ou seja, quando sinto que a minha consciência não está me fazendo bem comigo mesmo, quando, de fato, aquele comportamento que tive, que volta sempre na minha consciência, muitas vezes, pesa no meu coração, não é um bloqueio para que o possa ainda encontrar e possa ainda chegar ao conhecimento e à presença de Deus. Ou seja, é ali que Deus quer que nós ainda mais confiemos na sua misericórdia e no seu amor. Ou seja, Deus não pensa como nós, ou seja, de repente, quando nos sentimos ofendidos por alguma coisa ou quando nós percebemos a fraqueza de alguém ou então quando essa fraqueza de um outro atinge a nossa própria vida, nós temos a tendência realmente ou de guardar rancor ou de guardar raiva ou de guardar ressentimentos. O que é interessante é que Deus, mesmo com os nossos pecados, Ele está de braços abertos a partir da nossa consciência de querer voltar para Ele. De voltar para Ele. Não é que muitas vezes até brincando a gente possa dizer que eu vou pecar porque depois eu me confesso e tudo se resolve. Não é por aí. Ou seja, Deus Ele sabe e conhece o íntimo de cada um de nós porque Ele nos criando, Ele sabe o terreno que nós temos e a fecundidade para que possamos receber a semente da sua misericórdia, a semente do seu amor para que ela produza frutos. é por isso que na revelação quando Deus se dá a conhecer, nem os pecados eles, como dizem aqui, como diz o catecismo nessa primeira parte, ele interfere na revelação que Deus faz. E por isso, então, a partir dos pecados, Ele sempre retoma uma aliança. E a primeira aliança, então, que o catecismo da Igreja Católica nos fala é a aliança com Noé. desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade, passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé depois do dilúvio exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo os seus países, cada um segundo sua língua e segundo os seus clãs. o pecado o que é, meus irmãos e irmãs, é quebra da nossa aliança com Deus. Quando nós pecamos conscientemente aquela prática, aquele comportamento que temos e sabemos que mesmo consciente do que estamos fazendo, nós iremos quebrar nossa aliança com Deus, nós iremos comprometer a graça santificante presente no nosso coração, nós o fazemos. Isso é o pecado. É por isso que em Jesus não há pecado porque ele esteve sempre na sua humanidade também em perfeita comunhão com Deus. E assim então, mesmo com os nossos pecados, Deus nos dá uma possibilidade nova de poder reatar com ele a nossa aliança. E por isso então, a aliança com Noé que nós conhecemos muito bem no Antigo Testamento, uma história muito bonita e que quando tivemos oportunidade, nós poderíamos até voltar a ler de novo, a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas figuras, algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o rei Melquisedeque, como figura de Cristo, ou Justus, Noé, Daniel e Jó. E assim a Escritura exprime o grau elevado que a santidade pode atingir nessas pessoas e pode também atingir em cada um de nós. Aqueles que vivem segundo a aliança, na expectativa de que Cristo congregue na unidade, todos os filhos de Deus dispersos. Um outro exemplo também de aliança que Deus firma com o seu povo é justamente a aliança com Abraão. Deus elege Abraão. Para congregar a unidade dispersa, Deus elegeu Abraão, chamando-o para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E o povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo da eleição chamado a preparar o congraçamento um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornando-os crentes. Aqueles que são e que acreditam em Deus passam, meus irmãos e irmãs, por todo esse processo de conhecimento do amor que Deus tem por eles, da aliança que Deus constantemente quer oferecer a eles e então a resposta que este povo dá aquilo que Deus revela para eles. Então com Abraão que é considerado pai da fé elege Abraão para que possa conduzir então uma multidão de nações como diz o Gênesis o livro do Gênesis se você quiser saber a história de Abraão no livro do Gênesis capítulo 17 a partir do capítulo 12 já podemos ver a história de Abraão e assim então a aliança com Noé a eleição de Abraão agora dá a conhecer o que? Que Deus quer formar aquele povo Deus quer formar um povo para que possa então aquele povo congregado na unidade ser sinal também deste povo que nós somos hoje como igreja e assim meus irmãos e irmãs Deus forma o seu povo Israel depois dos patriarcas Deus formou Israel como seu povo salvando da escravidão do Egito fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés a sua lei para que o reconhecesse e o servisse como Deus único vivo e verdadeiro pai providente e juiz justo e para que esperasse o Salvador prometido então aqui por meio dos profetas Deus forma seu povo na esperança da salvação na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens e que será impressa nos corações então já nessa parte meus irmãos e irmãs do Cadicismo da Igreja Católica nós vimos que Deus se dá a conhecer ele prepara o terreno do nosso coração para que sejamos capazes de poder conhecê-lo e de conhecendo sermos livres para poder responder a este amor que lhe dá como proposta para cada um de nós que é justamente aquilo que nós estamos refletindo nas vocações que são exemplos de resposta que nós damos a Deus não somente uma resposta teórica mas sobretudo uma resposta que comporta a nossa própria vida estamos vendo isso já nos primórdios bem nos fundamentos da Igreja nos fundamentos da Sagrada Escritura no Antigo Testamento que assim meus irmãos e irmãs nessa oportunidade de poder conversarmos sobre as coisas de Deus sobre a nossa fé que a graça do Espírito Santo venha sobre os nossos corações e assim com esta benção que nós iremos conceder a você que sirva também para os vossos familiares vossos parentes e amigos na certeza de que a nossa vida realmente conhecida e sendo conhecida por Deus então possa nos dar a capacidade de responder a Ele como Ele merece o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém